Aí a mercadoria galera, vamos dar uma volta Vamos dar uma volta na Na Pob Pobberts Pagou o pezinho Pagou o pezinho Esse aqui ó Ergue o braço Abre e fecha a concha Abre e fecha a concha E aqui Só no rolê Vira para um lado Vira para o outro Para a frente Para trás Do nível E Agora vou acelerar Doi o dedo Tá Doi o dedo tá bom Tá bom É isso aí ó Para a frente Estou na lenta Para a frente Virou Só no meio da pipoca Perder mais um pouco Essa é a vorminha do Magri Tá andando Tá erguendo Tá abatando Então tá bonita Tá chiquosa É isso aí Tchau Obrigado